o recurso sentido distrito, nesse recurso eu pleiteei apenas a questão da nulidade processual ocorrida. É aquela questão do artigo 212 do Código de Processo Penal, que não adianta mudar a lei se nós não mudarmos a cultura. O lance que a gente traz, todos nós somos contemporâneos praticamente, estudamos por Nelson Bria, Edgar de Magalhães de Oronha, tanto no penal quanto no processo penal, e trazemos esse sentimento, até o instinto, vou dizer, o instinto inconsciente muitas vezes de uma situação inquisitorial. E as coisas estão mudando, a lei está mudando, e nós não podemos admitir essa questão primordial da lei que não pegou. Nós estamos vivendo um momento aí no país terrível, uma coisa tenebrosa. E por quê? Porque aqui quem manda sou eu. Não tem lei, não tem Constituição. Eu sou a lei, eu sou a Constituição, eu estarei onde o povo estiver. Essas coisas botam fogo no país. Um país que está aí caído pelos pedaços e a gente tem uma situação dessa. E no processo penal democrático, que já foi esculpido na Constituição de 88, com a nítida raça do sistema acusatório, em detrimento do sistema inquisitorial, ditatorial, que nós vimos em 1941, o Código de Processo Penal, essa mudança precisa ser feita. Nós temos aí algumas situações muito ruins. Por exemplo, o réu tem que provar o prejuízo. Ora, se o juiz, se o Estado juiz, ele não cumpre o que está escrito na lei, o artigo 312 não é sugestivo, ele é impositivo, ele é ordenativo. Olha, a situação é esta. Ninguém quer, obviamente, calar o magistrado. Tem um momento oportuno dele. Esta situação de afastamento do protagonismo da produção da prova do magistrado e deixando para as partes, ela é importantíssima e é fundamental para que haja uma equidistância do magistrado e para que não perca a sua imparcialidade. Neste caso, senhores embargadores, a doutora Kinoshita, lá da Terceira Tribunal de Osasco, ela não é muito cumpridora de ordens, ela é avessa a isso. Por exemplo, eu tenho alguns processos lá, todos os processos, eu precisei impetrar mandado de segurança para ela ter acesso aos autos. Inclusive, um deles, nesse caso, também foi julgado por vossa excelência com o liminar e depois o concedido ao final, como todas as outras, porque ela exige que se pague a taxa da carteira da ordem, que nem existe mais, né, Rolo? Já acabou esse negócio aí. E ela exige. No dia que eu ganhei o liminar, que juntei o liminar, que requeria a vista dos autos, um outro advogado entrou por um outro réu. E o despacho foi o mesmo que foi derrubado pelo tribunal, para que o advogado juntasse procuração, pagasse as custas. Então, ela tem lá o seu jeito peculiar. Se vocês terem uma ideia do que eu estou falando, teve uma testemunha reservada, importante nesse processo, em que ela fez 20 perguntas para a testemunha. O Ministério Público fez nenhuma. Ela assumiu as rédeas da acusação, não da presidência dos autos. Ela assumiu as rédeas da acusação. Houve um depoimento longo, mais de duas horas, que está nos autos, do delegado de polícia que presidiu as audiências. A doutora presidiu a acusação, literalmente, por mais de dois terços do tempo. Ao Ministério Público, coube lá, acho que três ou quatro perguntas, que eu me recordo, porque ela esgotou o assunto. E assim foi durante todo o processo. Durante o interrogatório de um dos correus, o correu estava contando uma história que levava algum benefício para o meu representado, que era o advogado, por sinal. Num determinado momento, houve uma discussão muito séria entre mim e ela. Ela pergunta para a testemunha, o carro estava lá, o carro do acusado, o Danilo? O carro estava. Ela falou, e o Danilo estava dirigindo? E aí eu tive que me impor. O senhor não tem que perguntar se o Danilo estava dirigindo. Quem está dirigindo? O senhor já deu a resposta para ele. E aí foi uma confusão lá. Mas, enfim, os senhores têm uma ideia de como isso altera. Eu não morro de amores pelo ministro Alexandre...